As irmãs conquistaram o mundo com uma raquete nas mãos. Vênus e Serena Williams são consideradas por muitos como as melhores jogadoras de tênis que o mundo já viu. As duas já estiveram no topo do ranking da WTA e são recordistas em premiações. Serena venceu 27 torneios de Grand Clan e Vênus tem o maior número de medalhas olímpicas entre os tenistas. São três ouros em Olimpíadas. E assim como as irmãs Williams, aqui no Brasil, as irmãs Oliveira começaram a frequentar as quadras aos quatro anos de idade. Mas com o tempo se apaixonaram pelo squash, uma espécie de tênis jogado entre quatro paredes. Eu fui me profissionalizando no squash como brincadeira. Até os 19 anos eu queria ser profissional de tênis. A gente sempre revezava, então desde os nove foi caminhando junto. Até que quando a gente tinha eu 17 e ela um pouquinho mais velha, a gente largou o tênis e resolveu seguir sério no squash. A Marcela foi campeã paulista, chegou à semifinal do brasileiro e conquistou um troféu no Canadá. Eu queria muito que o squash virasse olímpico, que eu ia treinar seriamente para poder jogar, mas não foi, infelizmente. Mas enquanto o esporte não se torna olímpico, as duas continuam a disputa para ver quem leva a melhor. A gente sempre revezava, uma ganhava, a outra ganhava. A gente fez várias finais. É, teve um ano que a gente fez umas cinco, seis finais, assim. A gente falava, vai, vamos levar o troféu e jogar em casa. Aconteceu de brigar. Eu brincava com ela, que eu falava assim, você é muito mais brava na quadra comigo do que com as outras, porque é isso. O squash exige movimentação rápida, precisão dos golpes e força física. Para a mulherada que quer começar a praticar o squash, queima calorias. Um jogo, assim, que eu tenho de uma hora, assim, chega a queimar 1.500 calorias. E foi considerado o melhor esporte pela Forbes, né, por várias revistas, assim. Não é à toa que a Marcela e a Andréia são feras. O squash está no DNA da família, já que o pai foi um dos maiores atletas da modalidade no país. Comecei a jogar para melhorar meu tênis, só que eu me apaixonei mais pelo squash e resolvi ficar aqui. Marino conquistou diversos títulos dentro e fora do país. Já formou atletas campeões e é responsável por treinar também as filhas. Quando a disputa é para valer, nada de moleza para elas. A gente joga de igual para igual, não dá para brincar mais com ela que você toma. Não pode dar mole. Então a gente joga, assim, em alto nível já, ou seja, forte, né, um nível forte. Divórcios que deram o que falar. Muitas celebridades enfrentam fracasso na vida a dois. O que pode estar por trás disso? E ainda, brigas. Eu tinha muito ciúme dele. Tudo era motivo de briga. Traição. Eu comecei a trair ela, comecei a sair contra as mulheres. Acabei traindo ele. Isolamento. Ela estava no quarto, eu ficava na sala, não falava nada. Ele fugia de mim. Como derrubar os muros do relacionamento. Atenção, alunos. Quem está presente na aula, vá até arroba The Love School TV e assine a nossa lista de chamada no Twitter com a hashtag Escola do Amor Presente. Participem pelo Facebook também, porque a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Apesar de famosos e poderosos, eles também são muito parecidos com a maioria das pessoas, quando o assunto é casamento. É, nós separamos aqui alguns casos que aconteceram com as celebridades para comentar. E claro, o que nos interessa com isso é tirar algum aprendizado. Então, vamos começar com uma coisa que acontece muito mais com as celebridades que com a maioria das pessoas, nós, relis mortais, né? Eles mal se casam e pronto. As revistas e redes sociais já estão falando do divórcio. Vamos acompanhar. Assim como uma boa história, todo mundo espera que o casamento tenha um final feliz. Mas, diferente do até que a morte os separe, muitas celebridades enfrentam fracasso na vida a dois. E o fim pode ser muito mais rápido do que se imagina. Vitor, da dupla Vitor e Léo, casou-se em fevereiro com a apresentadora Claudia Swarovski. Apenas seis meses após o enlace, o casal anunciou uma separação amigável. Vitor diz que a decisão foi de ambos e a culpa ficou para a incompatibilidade. Nicolas Cage e Elisa Presley só ficaram casados durante três meses. A filha de Elvis Presley disse que o casamento com Cage foi um erro. Já o ator declarou ter se precipitado. 72 dias! Esse foi o tempo que Kim Kardashian e Chris Humphries usaram a aliança na mão esquerda. Rumores de que o jogador de basquete era grosseiro e que a socialite era festiva demais podem ter sido o motivo da separação dos dois. Em 2001, após um mês e meio de namoro, a atriz Patrícia de Sabri e o cantor Fábio Júnior decidiram juntar as escovas de dentes. Eles se casaram numa cerimônia para 300 convidados. E depois de 19 semanas e meia de união, já anunciaram a separação. Casar num castelo com tudo que tem direito também não garante longa vida aos noivos. Ronaldo e Daniela Sicarelli que o digam. Os dois ficaram casados menos de três meses. A iniciativa de sair de casa partiu da modelo, que só depois de muito tempo afirmou ter sido traída pelo jogador. Mas nada supera a rapidez do fim do enlace de Britney Spears e Jason Alexander. Dois dias depois de se casarem numa capela em Las Vegas, os dois caíram em si e pediram a anulação do casamento. Então, não faz sentido que uma pessoa se prepare tanto para um casamento, especialmente as celebridades, que normalmente casam numa cerimônia muito cara. Faz aquele alarde todo, aluga o local, vestido cara, enfim. Tudo aquele preparativo e depois de alguns meses ou pouco tempo mais, eles se separam. O que pode estar por trás disso? Sem contar, Renato, que eles sabem que todo mundo no mundo vai saber. Quer dizer, a perda é pior ainda. Porque se você fizesse isso lá escondido, ninguém soubesse, tudo bem ainda. Mas não, eu vejo que muita coisa tem a ver com o meio artístico, que é mais emotivo. As pessoas, no meio artístico, elas usam bastante as emoções, porque é arte e tal. Então, quando você é mais dado às emoções, é difícil você usar a razão. E uma decisão tão importante como o casamento, muitas pessoas vão só pelo que sentem na hora. E o casamento exige o uso da razão, que é o planejamento, né? Nós vemos que, infelizmente, isso se aplica não só a celebridades, mas a maioria das pessoas. Infelizmente, as pessoas colocam muita preparação para o dia do casamento, para o dia da noiva, para a cerimônia de casamento. É a limusine, é o bolo, é o vestido, as fotos, o vídeo, o DVD, a lua de mel. Então, todo investimento vai ali. Quando eles voltam da lua de mel, isso se não for antes, eles já não sabem como lidar com o conviver de duas pessoas. Por quê? Porque não houve preparação para aquilo. Eles acharam que, simplesmente, o amor iria ajudá-los a lidar com os problemas. E nós sabemos que não é assim. E o que acontece também é que, às vezes, a pessoa se entrega a uma aventura com uma pessoa que ela nem conhece direito. Mas, porque sentiu, ela sentiu muito amor, atração, gostou do toque, da conversa daquela pessoa, e ela entra naquele relacionamento. Só que, às vezes, as celebridades, infelizmente, têm essa dificuldade, né? Porque, às vezes, aquela pessoa, ela só está querendo aparecer ao lado da celebridade, né? Da outra, né? Mas, nós temos os casos também das traições, as famosas traições. Olha só as celebridades que se casaram e o relacionamento acabou por causa da traição. A traição está entre os principais motivos de divórcio. E quem não teve pena é da bela Sandra Bullock. A premiada atriz foi traída pelo marido, Jesse James, com uma modelo. Na época, ela teve que cancelar compromissos importantes, pois ficou muito abalada ao saber que o mundo todo comentava a dor que ela sentia pela traição do marido. O término de um casamento sempre causa dor. Demi Moore ficou extremamente abalada com o fim da relação com Ashton Kutcher. A união deles durou seis anos e o ator a teria traído com uma mulher de 22 anos. O divórcio de Charlie Sheen também estampou as capas de revistas. O ator teria traído sua esposa, Brooke Miller, várias vezes, até que ela resolveu sair de casa com as filhas do casal. Ser traído publicamente sempre gera constrangimentos. Agora, e quando traição vem da própria filha? Estamos falando de Mia Farrell. Na época em que era casada com Woody Allen, Mia encontrou fotos da própria filha nua no apartamento do cineasta. Sony era adotada e tinha 19 anos na época do escândalo. Anos depois, Woody Allen casou-se com Sony e estão juntos até hoje. No Brasil, as separações também dão o que falar. Depois de quatro anos juntos, Débora Seco e Roger Flores resolveram seguir solteiros. Os motivos do fim da relação nunca foram revelados. Mas a fama de que Roger traía a atriz ainda é grande. Poucos conseguem sobreviver uma traição. E eu vejo a questão da traição nos relacionamentos, não só da celebridade, mas de qualquer pessoa, qualquer casal, um fator muito peculiar ao ser humano. Que é, por exemplo, é fácil de ilustrar. Quando você vai num restaurante, pode ter lá um menu maravilhoso de carnes, de frango, de peixe, de massa. Mas você tem que escolher um prato. E a maioria das vezes a gente escolhe um prato e fica querendo olhar o prato do vizinho. O que você pediu? A gente fica se comparando pra achar, pra ver se a gente escolheu melhor que a outra pessoa. E muitas vezes no casamento a pessoa decide se casar com a outra, mas em vez de investir naquela escolha, ela fica olhando pro outro lado e se perguntando, o que eu tô perdendo lá fora? É, e às vezes as pessoas lá fora não ajudam, né? Porque entre as celebridades, muito mais, mas também fora. Fora do mundo das celebridades também acontece muito isso. Muitas pessoas, mulheres, assediam homens casados, né? Mais mulheres do que homens fazem isso. Quer dizer, se a pessoa não sabe lidar com o sexo oposto, ela fica naquela dificuldade de dizer um não, né? Porque, vamos ser sinceras, muito homem gosta daquele, de saber que as mulheres gostam deles, né? É de saber que a mulher acha ele bonito e tal. Então, muitos homens casados não sabem lidar com isso. Eles não colocam as regras que são necessárias. Por exemplo, é como dirigir na estrada, né? Amizade com o sexo oposto, pra quem é casado, é como dirigir na estrada. Se você dirige muito perto, você pode ter acidente. Então, é melhor manter uma distância segura. E isso é importante para quem é casado. Agora, a escolha, lembre-se que amar é escolher. E uma das escolhas mais importantes, pra quem é casado, é você escolher que é essa pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Se você não definir essa escolha, mas manter as outras opções em aberto, então você sempre vai ter o vírus da traição lá na sua mente, pensando, quem sabe um dia, talvez, pode rolar. Você tem que eliminar essa opção, pra que então você se blinde contra as traições. Às vezes, a pessoa até fala que não quer trair. Ela não quer trair, na verdade. Mas ela faz coisas que podem levá-la a trair. Por exemplo, ficar conversando com uma amiga, uma ex, né, online. Você ficar mantendo um relacionamento com uma mulher que não é amiga da sua esposa. Isso aí é perigoso. Então, a gente também... Não é só você querer, você tem que fazer coisas que venham lhe ajudar a manter essa distância, pra evitar de cair lá na frente. E o que pensar quando o herói do cinema acaba sendo vilão na vida pessoal? É, nós estamos falando da violência doméstica. Vamos ver agora alguns casos que foram muito comentados. Essa é a Nidiana Lawson, apresentadora de programas culinários britânica. Na TV, ela é conhecida por preparar receitas deliciosas. Mas, uma cena chocante fez a chefe alvo de um drama. Durante o almoço com o marido em Londres, um paparazzo flagrou Nigella sendo agredida por ele. Charles Satti apertava o pescoço da apresentadora. Nigella saiu do restaurante aos prantos. O marido alegou à imprensa e à polícia que era apenas discussão. A oficialização do fim do relacionamento entre a chefe de cozinha e o executivo chegou após sete semanas do flagra, que levou ao fim do casamento. O casamento de Renata Banhara e Frank Aguiar também terminou em meio a um turbilhão de emoções. A modelo declarou que o cantor a agredia e o fim foi inevitável. O talentoso Mel Gibson também teve reputação manchada, após ser acusado de agredir fisicamente e verbalmente sua mulher, na época, Oksana Grigorieva. Em 2010, quando tudo aconteceu, Oksana chegou a divulgar conversas telefônicas em que Gibson falava coisas horríveis para ela. É um sinal de que a pessoa não está em condições de estar no relacionamento. O agressor, no caso, mostra que tem condições emocionais que precisam ser tratadas. E se a pessoa não está bem com ela mesma, então se ela se aproxima de outra pessoa, ela vai derramar esse balde de maldade ou de distúrbios emocionais sobre o outro e aquela pessoa vai acabar sofrendo. Eu vejo também que isso é fruto de paixão. As pessoas confundem muito paixão e amor. Amor nunca fere, nunca. Então você prefere perder para não ferir aquela pessoa. Agora, paixão não. Paixão é você tem domínio sobre aquela pessoa. Você acha que aquela pessoa é sua, que você pode fazer o que você quer. Você pode falar o que você quiser, que ela tem que aceitar porque ela é sua. E aí é que está o erro de muitas pessoas. Porque muitas pessoas casam por causa de uma paixão, não por causa de um amor verdadeiro. Uma paixão que vai e volta. Ou às vezes não volta. Outro dia está mal. E pode até ter um crime. Quantos crimes passionais temos por aí? É, há uma linha muito fina entre paixão e ódio. Já o amor, você não pode falar isso. Ele está no completo oposto do ódio. Então você que tem uma situação de agressão no seu relacionamento, se você aceita uma agressão, mesmo que pequena, você acaba abrindo as portas para outras agressões maiores ainda entrar no seu relacionamento. Então, sempre grave essa frase no seu coração. Lembre-se sempre dela. Não há desculpa para abuso. Não há como o amor ferir outra pessoa. O amor prefere abrir mão para que a pessoa não seja ferida, se esse for o caso. Daqui a pouco, saiba como derrubar os muros do relacionamento. Daqui a pouquinho, você que está num relacionamento onde a outra pessoa parece que é um muro, você não consegue penetrar essa muralha, nós vamos falar sobre isso, como lidar com isso e derrubar esses muros, tá bom? Agora, quando eles vieram para o laboratório, os problemas estavam se acumulando. Infelizmente, agora os conselhos serão individuais. É porque, infelizmente, antes mesmo de nós termos tempo de aconselhá-los, eles decidiram terminar o namoro. Vamos ver. Rebeca, de 23 anos, e José Roberto, de 24, ficaram juntos durante um ano. O problema do casal? Insegurança. Você acha legal toda vez que a gente briga, você mandar eu embora? Na hora da raiva eu falo isso, mas você sabe que depois eu sempre corro atrás. Você pretende parar de falar isso para mim? Você não acha que me magoa? Sim, eu sei que magoa você, eu pretendo parar de falar isso, porque às vezes eu desconfio muito do ser também. Então, eu gostaria que quando eu ligasse para você, você atendesse eu, se não desse para atender, logo, na sequência, retornasse para mim, avisasse. Você estava fazendo alguma coisa. Não, mas sempre quando eu não te atendo, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Entendeu? Não é porque eu não quero te atender. E a mesma coisa é você. Eu queria poder falar para você, se tivesse como. Mandar eu ligar para você, se eu não atendesse. Rapidamente, dar um retorno para mim e falar que você estava fazendo alguma coisa. Porque eu fico muito chateado, eu penso um monte de coisa. Ah, eu penso que você não está na sua casa, você saiu com suas amigas. Mas eu já fiz isso para você? Não, nunca. Então, por que você pensa nisso? Mas mesmo assim eu penso, queria confiar no si, só que infelizmente eu não consigo. Eu acho que você não me passa muita segurança. Você também não. Eu não acho legal que você fique olhando para os outros. da mesma forma que você também não gosta, que eu fico olhando. Sim, mas eu procuro, quando eu estou com você, eu procuro respeitar o ser. Lógico, né? Eu também, quando eu estou com você, eu procuro te respeitar. Depois que eu levo você embora, eu quero ligar na sua casa, às vezes sua mãe não deixa. Eu fico mais desconfiado ainda. Porque se eu sou seu namorado, eu posso... Acho que eu tenho o direito de ligar, né? A minha mãe não deixa, porque ela se acha que incomoda ela. O que me incomoda também é que eu não posso nem sentar no portão da minha casa, o que você acha ruim? Eu não gosto, porque eu tenho desconfiança do ser, e assim como você não gosta que eu fico no portão de casa também. Daí, pra gente não brigar, eu prefiro os dois... Não, eu não ligo que você fique, que você sai um pouco na rua. Calma, eu prefiro não sair, porque... Pra mim não tem nada na rua. Assim como eu quero que você fique dentro da sua casa também. Tô com você, porque eu gosto de conversar muito com você, sinto o bem do seu lado. E é isso. E que você me ama, você não vai falar. Eu te amo muito. Apesar de tudo, eu te amo muito. É com você mesmo que eu quero ficar. Eu gosto de você, porque... Você é um bom companheiro pra mim, tá nas horas difíceis da minha vida comigo. E é isso. Também amo muito você. Então, infelizmente, o José Roberto e a Rebeca decidiram se separar, terminar o namoro. Mas a gente entende bem, observando a conversa dos dois, por que que isso aconteceu. Sabemos que pra eles, pode ser tarde demais. Mas, ainda que individualmente, eles tirem conselhos do que nós vamos falar, vai ajudá-los em futuros relacionamentos. Então, por exemplo, o que foi marcante na conversa deles, é que nenhum dos dois sentia segurança um no outro. Nem ele nela, nem ela nele. E isso foi a raiz principal desse relacionamento desmoronar. É, eu vejo que ele, por motivos de ciúmes, ele era inseguro em respeito a ela. E ela, por ele ser assim, muito ciumento, por ele querer o tempo todo ligar, saber se ela tá em casa, onde ela está. E isso também dá medo no relacionamento, porque vocês estão numa época de namoro, vocês têm que se conhecer, vocês têm que estar se conquistando. Então, o José, ele estava amedrotando a Rebeca. E a Rebeca, por outro lado, não estava passando segurança. Porque, por exemplo, Rebeca, esse seu jeito de ficar lá fora, no portão, por que você gosta de ficar lá? Eu sei, talvez são as suas amigas, mas será que tem amigos também? Porque se ele sabe que você tem muitas amizades com o sexo oposto, isso traz insegurança. Se ele sabe que você faz muita coisa e não inclui ele, sabe? Você não atende ou você nem responde, nem procura depois ligar pra dizer onde você tava. Se ele sente que você elimina ele da sua vida, do seu dia, realmente você está pedindo um homem ciumento, um homem seguro. Mesmo que você não esteja fazendo nada, mas só essas coisinhas estão contribuindo com essa insegurança. É, e quando a gente fala de segurança, é mais ou menos como a gente trabalha na nossa segurança dentro de casa. Por exemplo, na sua casa, com certeza, você tem trancas na porta, você tem tranca no portão, algumas pessoas têm até alarme dentro de casa. Ou seja, você precisa da segurança externa, que é providenciada pela polícia e tudo mais. É disputável o fato de, com seguro, muitas pessoas sentem na sociedade por isso. Mas, de certa forma, a percepção de segurança com a presença de policiais e tudo mais, traz para as pessoas um pouco de tranquilidade. Mas não é porque tem a polícia do lado de fora que você não vai trancar a sua porta do lado de dentro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, com essa ilustração, é que a segurança no relacionamento, ela não pode depender somente do lado de fora. Agora, é importante que o parceiro tenha comportamentos que passem segurança para o outro. Então, por exemplo, se a Cristiane gosta de ficar muito próxima à amizade do sexo oposto, isso não vai inspirar confiança em mim, segurança em mim. E se eu já sou um homem inseguro por dentro, isso só vai piorar. Então, ela precisa me ajudar com a segurança externa, passando segurança para mim, mas eu tenho que trabalhar na minha segurança interna. E é isso que você precisa, José Roberto. Nessa situação, a gente viu que uma das suas falhas, que talvez ajudou culminar com o rompimento do namoro, foi exatamente não inspirar essa imagem, essa ideia de um homem seguro. Até mesmo a sua postura, a sua linguagem corporal, os ombros caídos, olhar para o chão, não consegue muitas vezes olhar nos olhos da Rebeca. Tudo isso transmite uma insegurança muito grande. Você precisa trabalhar nisso dentro de você. Então, nenhum dos dois demonstrou que está em condições de estar no relacionamento atualmente. E para o futuro, precisam trabalhar nisso dentro deles. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos então ver agora o que está para vir por aí. Vamos respirar um pouquinho. Nós temos uma surpresa para vocês. Olhem só onde nós estamos. E vocês podem estar aqui com a gente também no Cruzeiro The Love School. Serão quatro noites inesquecíveis. A bordo do Splendor of the Seas, um dos maiores navios do mundo. Com muito conforto e uma superestrutura, os casais participarão de uma aula exclusiva ao vivo da Escola do Amor. Celebre o seu casamento, redescubra a alegria e o companheirismo. Entre no site naviodeloveschool.com e reserve já a sua passagem. Cruzeiro The Love School. O seu amor em alto mar. Então, você tem uma escolha. Os dias 31 de março até 4 de abril poderão ser para você dias comuns, como outros qualquer do ano. Ou poderão ser dias inesquecíveis, especiais, a bordo desse navio, conosco, participando da aula da Escola do Amor. E você terá momentos para lembrar para sempre. E não só momentos, mas aprendizados. E nós queremos avisar os casais que querem fazer o cruzeiro para não deixar para a última hora. Reserve os seus lugares já. Saiba como participar desse passeio em alto mar pelo site naviodeloveschool.com.br. Vai ser muito bom. Especialmente a aula ao vivo lá. Bom, vamos agora à história de um casal que viveu de traição em traição. De separação em separação. E depois de tanta dor e traumas, conseguiu restaurar o relacionamento. Difícil de acreditar, né? Vamos conhecer a história deles primeiro. A gente se conheceu há... Eu tinha 16 anos. Tinha um baile lá perto de casa. A gente foi nesse baile. Quando eu vi, pela primeira vez, eu sabia que ele era o homem da minha vida. Aí ele me chamou para dançar. Eu disse que não. Mas querendo, lógico, né? Aí ele pegou, ficou dando voltas e voltas atrás de mim nesse baile. E nessa a gente ficou. Eu ficava indo atrás dela na escola. E ele tinha acabado de sair de um relacionamento, então ele não queria namorar. Então ele só queria ficar. Aí a gente foi ficando, ficando. E aí foi ficando séria a coisa. Aí eu perguntei para ele se ele queria namorar comigo mesmo. Aí ele falou que sim. A gente namorou sete anos. Ela ficava lá em Caraguai. Eu vim morar em São Paulo. Então já tinha um problema por causa de você ir, por causa da distância. E aí começaram as brigas do nosso relacionamento. Porque eu tinha muito ciúme dele. Às vezes ele ia para a balada e deixava dentro de casa. Ia com os amigos da academia para a balada. Eu gostava muito de sair de balada aqui. Então eu não falava nada. Ela ligava para mim. A gente desligava o telefone para não falar com ela. Às vezes ele ia para a academia. E em vez de demorar uma hora, demorava três, quatro horas na academia. O que eu queria não era o que ela queria, né? A gente estava muito bem. A gente tinha ideias. Tudo parecido. E nessa a gente ia discutindo, brigando. Ninguém via, mas a gente estava sempre, né? Nossos pensamentos não batiam, né? Parte disso era culpa minha. Porque eu não tomava uma decisão, né? De pegar e ser pulso firme. Não, vou sair, vou fazer. Ficava empurrando com a barriga. Ele veio, assim, de uma família, assim, aos homens, né? Acho que em geral. Muito machista, né? Meu pai não queria que eu casasse, né? Até porque ele casou com 30 anos. Então ele sempre falava, né? Não, não casa porque se você casar novo, você não aproveitou a vida e tal. Então eu sempre falava para ele, ah, vamos casar. E ele fugia disso. Porque ele curtiu, ele fazia as coisas, eu queria fazer também. Então, aí nisso eu comecei a fazer, comecei a trair ela. Comecei a sair contra as mulheres e ela descobria. E aí era discussão, desconfiança, dúvida. Tudo que eu fazia era dúvida. Ela duvidava de mim, ficava mexendo nas minhas coisas, documentos meus, para achar algum bilhetinho. E na verdade tinha, ela sempre encontrava alguma coisa, né? Encontrava bilhete, papel na carteira dele, telefone. E ele falava que não sabia de quem que era, que não sabia quem estava aquele papel, não sabia de nada. Aí eu me envolvi com uma pessoa, né? E eu acabei traindo ele. Tudo era motivo de briga. Eu demorava um pouco mais. Ela já, pô, mas por que você demorou? Onde você estava? Então ele não dava satisfação, nem nada. E eu queria discutir a relação, a todo momento eu queria discutir a relação. Na hora do almoço, na hora da janta, no café da manhã, toda hora. Então eu enchi o saco dele. Então, quando ele chegava em casa, ele ficava assistindo o filme. Várias vezes eu dormia na sala. Ou ela, sabe? E geralmente era na sala. Ela estava no quarto, eu ficava na sala, não falava nada. Porque muito atrito, muita confusão, né? Então, eu por eu ter esse jeito assim de não querer discutir, não querer brigar, eu já evitava. Então ele fugia de mim, né? Nessa época, eu estava aqui trabalhando em São Paulo. E ela vinha, ela estava praticamente morando comigo já. Ela teve que ir para Caraguá e eu fiquei sozinho aqui, trabalhando. E eu conheci uma moça, comecei a sair com essa moça e ela foi embora. A gente não teve mais nada. E até que um dia ela ligou para mim. E ela não sabia que eu, porque eu mentia, né? Eu não falava que eu tinha uma noiva, que eu namorava, sério. E ela descobriu. Ela falou, ela falou diretamente com ela, pelo telefone, né? Eu disse para ela que eu era irmã dele. E perguntei para ela o que ela queria com ele. Ela falou que tinha ficado com ele, estava com saudade dele. E queria conversar com ele, saber se ele estava bem. E aí ela falou tudo o que aconteceu. A gente discutiu, brigou. Ela até me agrediu. Eu quebrei o pau com ele. Nesse dia a gente se separou, a gente teve uma briga muito feia, né? Eu o agredi. E a gente se separou. Ela foi embora, morar com a mãe dela. Ficar com a mãe dela, a gente se separou. E ela até tentou se matar. O Mike e aquele estão conosco aqui no estúdio. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Então, incrível. Vocês tiveram tantas tribulações e ainda estão juntos. Estão casados hoje. Casados. Há quanto tempo? Agora, vou fazer oito anos, né? Mas, no total, estamos juntos há quinze anos. No total, há quinze anos. Isso. Mas, uma coisa que me chamou a atenção ali, Mike, foi a questão do conselho do seu pai. Você disse que o seu pai lhe aconselhou a casar só com trinta anos e zoar bastante, né? Aproveitar bastante a vida. E, olhando pra trás agora, valeu esse conselho? Você acha que foi legal você ter aproveitado, entre aspas, esse período? É, porque o conselho dele não se aplicou a mim. Porque ele não tinha nenhuma noiva, não tinha nenhuma namorada. E eu tinha. E aí eu caí nessa besteira de querer aproveitar. Ah, o seu pai não era casado? Não, ele não era casado. Ele era, até os trinta anos, ele aproveitou do jeito dele bastante, conheceu várias pessoas. Só que eu não, isso não se aplicava pra mim. Eu não parei pra pensar. Eu já fui, né? E a Gini, eu tinha uma noiva, um compromisso sério. E eu quis viver a vida dele. E aí, acabou dando o que deu. E como que os conselhos dele funcionaram pra ele? Porque ele não... Ele casou, né? Na verdade, Renato, ele casou com trinta anos de idade. Meu sogro. Então, ele, até os trinta anos, ele aproveitou a vida ao máximo que ele pôde, que ele achou, né? Na madeira dele. E depois, ele encontrou a minha sogra, se casaram e ele tá junto com ela até hoje. Também até hoje. Também até hoje. Não teve problemas de ex ou da sua mãe achar contatos de ex com ele já depois de casado? Não. Não houve isso? Não. Então, o seu erro foi querer fazer isso, mas com uma pessoa com quem você estava. Você vê que o pai dele deve ter se preparado bastante pra entrar na mentalidade dele que agora ia ser uma mulher só, né? E você não. Você não se preparou pra isso. Pelo contrário. Você entrou no relacionamento e você viveu o que o seu pai vivia solteiro. Isso. Aí, realmente, ia ficar difícil. E por isso você tinha tanto ciúme. Não era porque você estava errada. É que ele realmente causava agora. Ele dava motivos. Eu tenho uma pergunta pra você. Você ficou aturando isso por tanto tempo? O que que passava na sua cabeça? Ai, Cris, eu amava ele. Quando eu olhei pra ele, falei, pronto, é o homem da minha vida. Falei, eu vou casar com esse cara. E aí, eu me apaixonei por ele. Era uma paixão doida mesmo. E eu fui empurrando, empurrando. E até os cinco anos, a gente estava super bem. De namoro, junto, eu estava super bem. Na verdade, é que eu não tinha descoberto ainda a safadeza dele, né? Porque aí ele já vinha me traindo. Só que eu não sabia. Aí, quando eu descobri, aí ficou chato. Porque aí eu pegava muito no pé dele. Aí, eu perguntava pra ele de quem que era o bilhete. Ele falava que não tinha bilhete, que não sabia de quem que era. Ele inventava um monte de coisa. Era uma marcação cerrada. Era uma marcação cerrada. Mas, por boa razão, né? É, eu era o culpado. Mas, aí era tudo, era tudo. E eu trabalho com pessoas, assim, né? Geralmente com mulheres, né? Que são arquitetas e tal. Então, aí era... Ai, terrível. E você conseguiu enrolá-la por sete, oito anos antes de se casar. Quer dizer, você queria casar logo, mas ele não queria nada de casamento. Aí era uma briga com as dicas, Renato. Era uma briga. Porque eu falava, eu vou ficar pra titia? Já tô com vinte e poucos anos, você não quer casar? E ele, não. Mas, eu não vou casar agora. E ele ficava, se você quiser assim, tá bom. Desse jeito, tá bom. Se você não quiser, fazer o quê? Paciência. E eu ficava aturando aquilo. E foram passando anos e anos e nada. Ele impedia. Não queria casar, não queria noivar. Ah, pra noivar foi uma guerra, pra noivar, meu Deus. Ele falava cada coisa pra mim. Eu tinha que comprar a aliança pra me noivar. É. Eu comprei a aliança pra gente noivar. Falei, ah, se você não noivar comigo, vem embora também. Mas você não tava captando a mensagem que ele tava dando, né? Que ele, na verdade, tava querendo. Ele não queria, né? Ele não queria de jeito nenhum. Então, de certa forma, Keila, o Mike era essa parede que nós falávamos há pouco, que ele estava definido no que ele queria, que não era se casar logo. Você queria se casar. Mas, por mais que você falava com ele, ele não mudava de opinião. Não mudava. E ia piorando. Passava os anos piorando. A opinião dele era muito mais forte, né? Aí que ele achava, não, eu tô com 24 anos, eu vou curtir, eu tenho que curtir. Ele fazia tudo que um homem solteiro faz, sendo casado. Mas você sabe, não sei se você já pensou sobre isso hoje, que, na época, o seu comportamento, o seu amor demasiado ou muito forte por ele, habilitava esse comportamento dele. Quer dizer, você, ele se sentia seguro demais nessa relação. É verdade, Renato. Demais mesmo. Não tem vontade de dar um tapa nele hoje, não? Só pra... É, tive que ter como... Tapa não, mas os biscauzinhos, né? Ela merece, né? Tudo bem, eu não tô querendo aqui criar problemas pra vocês, não. Mas merece, né? Merece, né? Porque, realmente, ele... Você abusou, né, Marcos? Eu acomodei, né? Eu me acomodei. Você se acomodou. Você pensava, assim, que ela não ia deixar, então você podia aprontar mesmo? Na verdade, eu... É que nem ela falou, desde quando ela me viu, ela sempre... Eu sempre amei ela. Deixar a voz dele. Só que é o seguinte, eu ficava naquela, né? Tá bom pra mim... Ah, se ela for também, depois eu vou atrás, ela vai... Ela vai voltar. Então, tinha uma acomodação, né? Então, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando. Era seguro demais. É. O que você falou aí, depois eu vou atrás e ela volta. Isso aconteceu algumas vezes com vocês? Aconteceu. Aí você treinando ele... Aí eu era terrível, né? Porque eu fazia assim... Eu chorava, mas eu chorava, eu falei, eu vou chorar agora. Eu vou chorar, que aí ele vai dar atenção pra mim, né? Eu vou chorar. Aí eu olhava pra minha cara e falava, ai, você tá chorando de novo? Ai, não aguento mais você chorando. Toda vez que você chora, não dá pra conversar com você. Toda vez que você abre esse bocão, não dá, não dá pra conversar. E eu chorava pra chamar a atenção de alguma maneira, porque eu não sabia mais o que fazer pra chamar a atenção dele. Então, vocês, finalmente, conseguiram se resolver. A gente vai descobrir daqui a pouco como. Mas queremos deixar bem claro aqui que a gente não aconselha esse tipo de comportamento, nem da mulher, nem do homem. De ficar se arrastando aos pés, de ficar tolerando tudo. Porque há as exceções, como vocês são uma, mas nem sempre isso funciona. Hoje funcionou porque ele mudou. E você também mudou. Mas vamos ver agora o que acontece quando um dos dois no relacionamento levanta um muro, uma muralha, e impede com que o outro passe para o outro lado, para que haja a união. Veja só a situação da Alemanha, quando um muro foi erguido bem no meio do país, dividindo os dois. Um muro que separava dois mundos. O mesmo povo. Dois regimes. De um lado, os socialistas. De outro, os capitalistas. O muro de Berlim foi construído durante a Guerra Fria, em 1961. A construção foi erguida pela hoje extinta Alemanha Oriental. E além de dividir a cidade em duas partes, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos. A dos capitalistas e dos socialistas. Essa divisão durou 28 anos. E com a chegada do novo presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e uma onda revolucionária que pedia o fim da Guerra Fria, o panorama começou a mudar. Em 1987, o então presidente norte-americano Ronald Reagan fez um discurso acalorado diante do portão de Brandemburgo, em Berlim. O colapso da União Soviética foi inevitável. E dois anos depois, em 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental anunciou que todos os cidadãos poderiam visitar o lado do Ocidente. A derrubada do muro abriu caminho para a reunificação alemã, que foi formalmente celebrada em 3 de outubro de 1990. Muitos apontam este momento também como o fim da Guerra Fria. Você vê o mesmo país, mas dividido por um muro. Dividiu dois povos, e quando você coloca um muro dividindo as pessoas, o que acontece? Qual é o fenômeno social que acontece em qualquer lugar do mundo, e também acontece no casamento? É que essas pessoas começam a olhar para quem está do outro lado do muro e começam a se comparar e achar os defeitos de quem está do outro lado. Em outras palavras, a gente está separado porque eles são assim, são piores por causa disso, 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 daquilo. Nós somos melhores por causa disso, disso, daquilo. Então o muro, ele motiva as diferenças e faz com que as pessoas criem inimizade entre elas. E esse muro normalmente é levantado antes do relacionamento romper. Você já tem o muro ali já há um tempão para que ambas as partes pensam assim, bom, já não tenho mais o que fazer aqui, vou embora. Quer dizer, isso acontece dentro do casamento. É o que acontecia com o Mike e a Keila, né? Mike, você tinha um muro de pensamento assim, olha, esse é o meu jeito, eu quero aproveitar a vida e não interessa se eu gosto dela, se eu amo a Keila. Eu quero ela aqui, mas eu quero também esse outro lado da vida. Então ele colocou o muro ali e ela o tempo todo tentando furar esse muro com furadeira. Derrubar essa muro. Não adiantou nada, né? Não adiantou, né? Bom, por sete, oito anos não adiantou isso daí. Mas ela também levantou o muro, né? Porque você também traiu ele. Traí. Traí. Eu traí porque assim, eu me sentia insegura, né? Eu falava assim, poxa, eu tenho alguma coisa errada, né? Eu devo ter alguma coisa errada, porque sai contra as pessoas, né? Sai contra as mulheres. E por que comigo essa indiferença toda? Aí a gente se sente sozinha, se sente triste. Aí você encontra uma pessoa que te dá atenção, um carinho que você não encontrava no seu relacionamento. Aí foi o que eu vi, né? Pra escapar disso, dessa tristeza, foi nessa pessoa. Foi carência ou foi vingança? Ou os dois? Foi carência. Porque vingança, eu acho assim, que a gente se vinga de uma pessoa quando a outra pessoa sabe, né? Aí é vingança. Olha, ele tá vendo, né? Eu tô com outra pessoa, ele tá vendo. Mas quando a pessoa não tá vendo, não tá sabendo, pra mim não é vingança. Você buscou o que não tinha dele. Exatamente. Não recebeu ele. Exatamente, Renato. A gente vê então, preste bastante atenção, que o que faz erigir os muros são as diferenças que não são resolvidas. No caso, por exemplo, da Alemanha, oriental e ocidental, as diferenças políticas, né? De ideologias, dividiram e o muro então foi levantado. A gente já viu muitos outros sistemas de separação no mundo, como o apartheid na África do Sul, que foi a raça que dividiu, né? As diferenças que não foram resolvidas. Em muitos outros lugares, as diferenças econômicas, né? Ricos e pobres. Ou seja, quando as diferenças não são resolvidas, os muros se levantam. Dentro do casamento, a mesma coisa acontece. Quantos casais nos assistem agora e tem um muro entre eles? Por causa de dinheiro, de opiniões diferentes com respeito a dinheiro, por causa de carreira, por causa de egoísmo, ou de princípios e valores diferentes, como era o caso do Mike, que tinha aquela ideologia diferente da Keyla, e não vão chegar a lugar nenhum, só vão piorar enquanto mantiverem esses muros erguidos. E a pessoa, muitas vezes, mantém o relacionamento com esses muros, pensando que a outra, de alguma forma, vai resolver o problema, mesmo com o muro ali entre eles. Quantos casos você vê a mulher, ela até perdoa o marido. Ela perdoa o marido que traiu. Ela deixa ele voltar para casa, mas ela vive jogando na cara dele, o que ele fez. Ela vive lembrando o que ele fez. Então, quer dizer, é o muro de mágoa que tem ali. E ele não consegue se resolver, ele não consegue deixar o passado para trás. E muitas vezes, o que acontece? Ele acaba desistindo de subir nesse muro e vai embora de uma vez. Ela não queria que ele fosse embora, porque ela perdoou, mas ela manteve o muro ali, da mágoa. Então, o que você tem que fazer? Vamos ver o que vocês fizeram para derrubar esses muros. Primeiramente, qual foi o início da mudança? Quem deu o primeiro passo para derrubar essa muralha? Eu, Renato. Como eu era muito nervosa, muito ciumenta, então eu falei assim, eu tenho que mudar. Em alguma coisa eu estou errando, então eu tenho que mudar. Para ver se ele nota essa diferença em mim, e ver se ele muda também. Então, a gente estava separada há um tempo, eu voltei, a gente conversou, nós voltamos, tudo. E aí eu comecei a mudar. Eu era muito ciumenta, eu já não estava pegando tanto no pé dele, ele ia para a academia, me chamava para ir, aí eu ia com ele de vez em quando. Me chamava para ir para os barzinhos, com ele eu ia também. E coisa que ele nunca fazia, ele não me chamava. Ele começou a passar a me chamar, porque ele viu que eu estava diferente. E assim, eu era muito insegura. Eu continuava desbilhando as coisas dele, mas assim, me deixava ele saber, desconfiava de algumas coisas, eu falava, não, eu não vou me mexer, eu não vou ficar procurando, caçando briga, procurando confusão. Falei, não, eu me propus a fazer, esse relacionamento dar certo, então vai ter que dar certo. Então você começou a trabalhar na sua insegurança. Exatamente, porque eu já vim de um lar destruído, meus pais são separados, e eu não queria passar por isso de novo. Poxa, ter o meu casamento, que eu sempre sonhei, tudo bacana, poxa, uma vida legal, destruída igual dos meus pais. Eu falei, não, vai ter que dar certo. Aí eu fui mudando, aí ele foi vendo essa diferença em mim, né? E aí ele foi notando, ele foi me tratando carinhosamente, a gente já sentava, já conversava, eu falava sempre a ele, olha, quando a gente pode conversar? Ele, ah, vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente sentava, conversava. Então deixa eu ver se eu entendi, você deixou de ficar no pé dele, deixei. Deixou de ficar bisbilhotando, ainda que fazia de vez em quando, mas sem dar muita bandeira para ele, para que ele não se sentisse espiado, né? Você passou a acompanhá-lo mais, quando ele requeria a sua companhia, né? Deixou de chateá-lo, de forma geral. Então você tirando a pressão, naturalmente ele percebeu uma mudança, foi isso, Mike? Foi, foi, exatamente. Porque eu falei, eu notei a diferença, poxa, ela parou, sabe? Deu um baque assim, tão grande que, eu falei, poxa, vamos ver o que está acontecendo. Aí foi mudando, foi mudando a situação, ela mudou. O de início, quando ela já parou de ficar, todos os lugares que eu ia, aonde você estava? O que você fez? Ela parou. E aí, aí eu já falei, não, aí eu comecei a convidar ela, vamos entrar o lugar comigo. Mas você ficou, você viu essa mudança assim, você ficou desconfiado, que ela deixou de gostar muito de você? Qual, o que você pensou na época? Pela mudança dela? Eu fiquei bobo, né, porque ela, ela parou assim, de pegar no meu pé, aí foi o, foi a situação que já, já mudou logo de início, que já tocou fundo, assim, eu falei, ué, aí eu comecei a ver, você já fica, né, meio desconfiado, mas, poxa, aí eu comecei a dar atenção mais pra ela, porque eu falei, ué, alguma coisa está acontecendo. Não, eu não duvidei de nada, assim, não tive nenhuma, mas foi o que fez eu mudar de pensamento. Mas você sentiu que tinha que correr atrás, porque ela já não estava tão em cima. É, indiretamente sim, aí eu falei, você não, 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 não fica, eu não desconfiei, mas eu fiquei assim, poxa, vai estar acontecendo alguma coisa, Ela ficou mais agradável, ficou mais agradável, né? É, e ele falava assim, menino, ele disse, ah, estou indo em tal lugar, eu falei, nossa, nem perguntei, já está falando, eu falei, nossa, está dando resultado, né? Está dando resultado, não perguntei, ele já está falando, eu falei, eu vou por aqui, é por aqui que eu tenho que ir, porque se eu nem, né, falei nada, ele já está falando pra onde ele vai, me convidando, eu falei, então é por aqui que eu vou, aí eu comecei a fazer, e assim, agradá-lo, fazia coisas que ele gostava de comer, né, roupas que ele gostava, porque eu comecei a usar, e aí foi mudando, ele falou, poxa, está bonita hoje, aí eu falei, pô, mais um ponto pra mim. Quer dizer, você também se viu na obrigação de mudar, de melhorar como homem também? Sim, porque, e até assim, voltando na parte assim, da gente, porque coisas que eu, parecem meio estranhas, assim, mas coisas que eu quero, coisas que eu quero fazer, quero assistir um filme, que a gente tem muito, a gente gosta muito, e está um com o outro, assim, a gente se sente muito bem, fazendo tudo junto. Então, às vezes eu chego em casa, ela já tem um filme, às vezes eu chego em casa, tem um, sabe, então ficou, uma convivência bacana demais. Então, tudo que eu gosto, ela gosta também. Então, ficou. Quais as mudanças que você teve que fazer, para derrubar os muros que você tinha errido? Primeiramente, é, querer, viver uma vida, né, de, de, de solteiro. Eu tive que parar de, foi difícil para mim, porque, imagina, você anda sempre para um lado, você vai virar para o outro, totalmente, é, é difícil. Eu fui, não confesso que não foi de uma vez, eu fui parando, fui parando, porque, eu até, eu falei, toquei, né, eu falei, poxa, a pessoa que cuida de mim, faz tudo que eu quero, e, aí eu fui parando, fui parando, esse foi o muro, né. Você teve que derrubar esse muro? Eu fui. E aí, você decidiu casar finalmente, como é que foi o pedido? Renato. Você teve que comprar a aliança? dessa vez, não, dessa vez foi ele que pediu, dessa vez foi ele que pediu, eu disse sim, casamos, estamos bem, muito bem, hoje temos dois filhos, um menino de seis anos, e uma menininha de um ano, e estamos muito bem, felizes. O que vocês estão fazendo agora, para que isso não aconteça de novo? A gente conversa muito, Renato, nossa, demais, a gente senta, tem uma coisa errada, que está me incomodando, tem um olhar também, né, quando eu vou fazer uma coisa, dá uma olhada assim, ai, você já conhece o olhar. Tanto o meu, quanto o dela, o dela é mais profundo, assim, tá bom, mas, aí, ele já sabe, aí a gente senta, conversa, a melhor coisa é o diálogo, não tem outra coisa, sentou, conversou, aí, pronto, resolve tudo. Quer dizer, derruba as muralhas, então vocês podem se aproximar novamente, né, puderam se aproximar. Muito obrigado pela presença de vocês, nós te agradecemos, tá bom, e parabéns por ter conseguido, e ser uma exceção. Obrigada, Renato, obrigada. Obrigada. Então, vamos lá agora falar, como você pode derrubar os muros, no seu relacionamento, tá? Bom, primeira coisa, entenda que o muro, ele não protege você, você pensa que você colocando aquele muro, vai evitar do seu parceiro te machucar, não vai acontecer, pelo contrário, você tá empurrando o seu parceiro pra mais longe. Então, os muros são construídos com problemas não resolvidos, como a mágoa, o temperamento que a pessoa tem, um gênio difícil, e ela não lida com esse problema pessoal, o egoísmo, a indiferença, também o orgulho. Esses problemas são os blocos que vão construindo os muros. Você tem que destruir isso, derrubar esses muros, para você poder, então, estreitar a relação, né? É, e se você está num relacionamento assim, você sabe que tem uma parede, um muro ali, você que magoou a outra pessoa, você sabe que você errou. Então, você precisa mudar, mas não com palavras, você tem que mudar mesmo, em mudanças concretas, passar segurança para aquela pessoa. E você que foi magoado, você tem que crer, porque já que você deu chance para essa pessoa, de continuar no relacionamento, agora a sua parte é crer que ele vai mudar. Então, não fique jogando na cara, não fique tentando lembrar do que aconteceu. Olhe daqui para frente, aí você vai ajudar essa muralha, desabar. É, se você não deixar o passado no passado, você vai acabar sabotando os esforços do seu parceiro em mudar. E lembre-se, qualquer pessoa, nos melhores relacionamentos, ela pode erguer uma muralha, por questão de proteção, de mágoa, qualquer sentimento mal resolvido. Então, cuide para que o seu relacionamento amanhã não tenha uma muralha. E se você está passando por isso, aplique as dicas que nós vamos colocar lá no Facebook agora, para você ir com calma e ver exatamente o que você tem que fazer para derrubar as muralhas que talvez você tenha erguido no seu relacionamento. E a dica do Rua de hoje pode ser um bom começo para derrubar essas muralhas. É muito bom saber que aquela pessoa especial te ama, não é verdade? Mas é melhor ainda quando ela não faz segredo de quanto lhe ama e lhe admira. Para entender melhor o seu papel de parceiro, ele é como um líder de torcida, que leva outras pessoas a admirar o seu time. Quando diz assim, olha os nossos troféus, olha como o nosso time é bom, olha como fizemos bonito, sabe como é? Então, assim como um time sem torcida não é nada, o seu parceiro ou parceira também precisa da sua torcida e dos seus elogios. Então, aqui vai a minha dica para você essa semana. E a dica é elogiar alguma qualidade do seu parceiro publicamente. Talvez quando vocês estiverem numa roda de amigos, ou mesmo na mesa com as crianças ou os familiares na hora de uma refeição, e com seu amor ali presente na mesa também, é claro, casualmente solte um elogio ou dois sobre ele ou ela. Tipo assim, falando para os seus filhos, olha que paizão que vocês têm, o melhor do mundo. ou falando da sua esposa, a minha esposa linda aqui é muito organizada, minha vida seria um caos sem ela. Quer dizer, um elogio simples, sincero, que ressalte uma qualidade do seu parceiro. E perceba só o sorriso que ele ou ela vai abrir quando ouvir isso da sua boca. E nessa hora você vai lembrar de mim. você vai lembrar do Rô que te deu essa dica. Até a próxima. Elogiar o parceiro publicamente é algo que a Cristiane faz comigo mais do que eu faço com ela. mais do que eu faço com ela. Mas é uma dica que reenforça a admiração e a admiração é muito importante no relacionamento. E falando de dica do Rô, nós temos muitas dicas na nossa revista The Love School, que você já sabe, todos os meses nós temos a revista cheia de dicas, de matérias exclusivas, entrevista com um casal, e trazendo para homens e mulheres que estão no relacionamento e também solteiros direções que eles não encontram em outros lugares para aplicar no seu relacionamento. É, como dessa vez. Deixa só essa matéria. Olá, eu sou Patrícia Laje, sou colunista da revista The Love School e eu estou aqui hoje para contar para vocês tudo o que vai ter na edição 4 da The Love School em revista, que é essa daqui. O Marco, como vocês sabem, é aquele temido jurado do programa Ídolos, mas que caiu nos encantos da Fernanda e hoje é a Fernanda que administra a casa com mão forte, cuida dos três filhos do casal e ainda organiza a carreira do Marco, o amor inteligente que é praticado dia a dia. E por falar em amor inteligente, a coluna Papo de Homem do Renato traz uma história muito interessante que é sobre um marido que chegou em casa de ressaca. Só que, ao contrário do que todo mundo pensa, a mulher tratou ele muito bem, teve direito a bilhetinho de amor e um café da manhã reforçado. Mas, o que será que aconteceu para ele ganhar tudo isso? Será que ela é a mulher perfeita? A Cristiane diz que não. Na coluna Entre Mulheres, a Cristiane fala justamente a respeito dessa busca constante pela perfeição e os problemas que isso pode causar. Aliás, ela fala inclusive que é contra a perfeição. Por que será? Aqui nesse estúdio com esses cenários coloridos, nós preparamos um ensaio de moda com o tema jeans. O jeans é um clássico que não pode faltar no guarda-roupa deles e delas. Então, confira os looks que a gente preparou para você e escolha o seu. Dizem por aí que os opostos se atraem, mas o Renato e a Cristiane dizem que os opostos se atracam. Por isso, a matéria Viva a Diferença traz dicas de como usar as diferenças a favor do casal. E fechando a matéria, a Cristiane dá o seu ponto de vista e conta um pouquinho de como ela fez para driblar as diferenças no início do casamento. E se você pensa que é impossível fazer aparecer dinheiro no seu orçamento, se enganou. Na minha coluna Bolsa Blindada, você vai aprender que pequenas quantias podem se transformar em grandes fortunas e o melhor de tudo, sem mágica. Você sabe que você é fruto do que você absorve com a sua mente e a revista ela traz essas informações boas que vão refletir no seu relacionamento. Para assiná-la você pode ir no site theloveschoolemrevista.com.br Vamos agora à hora da revisão. Entre as piores histórias de relacionamentos existem missões. Saiba enxergá-las para que você nunca precise passar por elas. Muros no relacionamento não protegem, só separam. Para identificá-los basta achar os problemas não resolvidos como a mágoa, o temperamento difícil, o egoísmo, o orgulho e a indiferença. E para derrubá-los quem magoou precisa mudar na prática e o magoado precisa crer na mudança. Nenhum relacionamento tolera muros. Cuidado! Elogie seu parceiro ou parceira publicamente. Essa pequena prática é muito mais romântica do que flores e chocolate. Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim. Mas na próxima semana você vai ver aqui. Até que ponto os opostos se atraem? Ela é um rolo compressor, eu sou o barco a vela. E a gente sempre acredita que no final o amor ele vai superar todas as diferenças. E no Dia das Crianças vamos refletir como levar nossos filhos a valorizar a família. Como é o relacionamento deles? Eles se dão bem? Às vezes sim e às vezes não. Para mim família união. Tudo isso e muito mais no sábado que vem. Obrigada alunos pela presença. Até lá. Tchau, tchau.